Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do nosso Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma bolsinha ou necessaire para cartão ou para dinheiro, para o que você quiser, para vender para você mesmo ou para dar de presente, que é bem fácil de fazer. Eu aqui no caso usei duas cores de fio barroco número 6, agulha número 4 e ela tem 12 centímetros de largura porque o meu fecho tem 12 centímetros e eu fiz com 8 de comprimento, mas você pode fazer do tamanho que você quiser e com fio e agulha que você preferir, ok? Vamos ver como faz, seus lindos. Essa necessaire a gente começa com uma correntinha do tamanho mais ou menos do fecho que a gente for usar. Aqui no meu caso esse meu fecho tem 12 centímetros. Eu fiz a correntinha mais ou menos no tamanho e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou perder esses dois primeiros pontos, perder entre aspas né, porque eu vou usar eles para começar a carreira. Então eu volto 3 correntinhas, que são as duas de subir, na terceira eu começo a fazer pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha de base. Eu fiz ponto baixo até minha última correntinha e vou agora fazer mais uma carreira de correntinha que equivale à mesma carreira né, voltando aqui na base. Então eu na mesma correntinha eu faço mais um ponto baixo e vou fazendo um em cada uma das outras correntinhas. Esse já é o fundo da minha bolsinha. Terminei toda a minha primeira carreira, que por primeira carreira né, considero isso tudo, a ida e a volta. Eu vou passar a partir daqui fazer carreiras infinitas, que são o seguinte, a gente não arremata aqui e começa a fazer outra carreira. Do final dessa primeira carreira, eu já vou partir como se fosse para a segunda, mas na verdade é uma carreira infinita. Eu vou fazer algumas carreiras fazendo um ponto baixo para cada pontinho da carreira anterior, ou seja, um ponto baixo em cada correntinha dessa aqui né, por toda a volta. eu devo fazer pelo menos quatro carreiras dessa nessa cor antes de mudar para o rosa. Voltei no final da segunda volta para mostrar para vocês alguns detalhes, fazer algumas considerações como eu falo. Nós consideramos final da carreira do lado oposto do fiapinho, aqui que está meu final de carreira e aí aqui no olhômetro a gente vê que o ponto é esse daqui, o último, não é? Se você tem pouca experiência, se você tá aprendendo crochê, tá no iniciozinho, não se preocupe com esse detalhe específico de qual é o ponto que muda, tá bom? Tenha em mente só que a carreira iniciou e vai terminar, ou seja, nós vamos terminar a bolsinha do lado oposto do fiapinho inicial, tá bom? Então aqui, minha segunda carreira, olha lá, desse lado aqui eu fui seguindo, eu fiz apenas um ponto baixo para cada correntinha dessas aqui e eu vou seguir fazendo isso. Não se preocupem porque ela vai fechar, ela vai encumbucar, como a gente fala, tá bom? Não vai virar um tapete, se você não tá fazendo aumentos, vai fechar, vai fechar a boca, tá bom? Porque não fecha que fica, vai virando tapete ou paninho quando a gente vai fazendo aumentos. Sem aumentos não tem como, olha lá, tá vendo? Ela tá automaticamente tá virando. Sem aumentos não tem como ficar uma peça reta. Tô pensando em fazer umas seis voltas e já eu volto pra sequência. Seus lindos, depois de seis carreiras, eu vou mudar do marrom pro rosa. Então, do lado que eu iniciei o trabalho, eu vou começar uma carreirinha com o rosa. Da seguinte forma, eu vou começar direto o ponto baixo, pego a aqui na correntinha, sem nó, sem nó pelo seguinte, eu vou fazer os primeiros pontos com esse fiapo no meio. E esses pontos são da seguinte forma, é uma alternância. De um ponto pego na correntinha e o ponto seguinte a gente pega lá na carreira de baixo pra ficar duplo. Então a correntinha tá aqui, a gente segue onde é o ponto e pega embaixo. Então vamos alternar isso. Um pego na correntinha e um pego, olha lá, esse aqui, então vem aqui na carreira de baixo. Fazer toda essa volta assim. Fazer toda essa volta assim. Um em cima. Aí já tô achando o suficiente o tantinho que prender o fio rosa, bota ele pra baixo, que já tá seguro. E aí eu continuo pegando um embaixo e um na correntinha. Fazer toda a volta assim. Cheguei no final dessa primeira carreira de rosa. Aqui o que vai transpassar é o ponto alongado. Então eu faço o ponto alongado em cima do meu primeiro ponto rosa lá da carreira de baixo. E aí eu vou seguir fazendo duas carreiras de pontos baixos pegos normais na correntinha. Duas carreiras são duas voltas, né gente? Então é só isso aqui, seus lindos. Duas voltas, vamos falar em voltas, né? Não em carreiras. Duas voltas de pontos pegos na correntinha. Fiz as duas carreiras em rosa, aqui desse lado que é a minha troca de cores, né? Aí então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o marrom e vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer com o rosa. Aqui no caso, o primeiro ponto pego na correntinha, o segundo eu faço alongado. Nessa carreira vai ser melhor pra vocês verem, né? A diferença. Pra vocês entenderem o ponto. Olha lá, no primeiro eu pego na correntinha, o segundo alongado. Primeiro na correntinha. Segundo, como eu falei, né? Pra vocês, olha onde é a correntinha e olha onde é a base do mesmo ponto. Eu vou fazer toda essa volta com esse ponto alternando, depois eu vou fazer, como eu acabei de fazer aqui, duas carreiras em marrom e volto pra mostrar pra vocês a sequência. Seus lindos, fiz três carreiras do marromzinho e acho que já tá um tamanho bom pro fecho que eu tô botando pra... E acho que já tá um tamanho bom pra proporção da bolsinha. Então vamos lá, o rosa eu cortei. O marrom eu dou uma finalizada com um ponto baixíssimo. Na sequência, eu só torço aqui na correntinha e posso colocar o fio pra dentro que tá arrematadinho. Fica faltando só costurar. Eu vou deixar aqui no card e na descrição um vídeo que eu explico a partir do minuto 12, mais ou menos. Eu explico como prender o fecho em bolsinha de crochê. Se você quiser, dá uma olhadinha lá. Então, meus amores, aqui tá a bolsinha pronta. Ela ficou com 12 centímetros por 8. Então é isso, meus amores. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar. Lembrando que você pode fazer o tamanho que você quiser, com o fio que você preferir e a agulha idem, tá bom? Você pode forrar, pode fazer como você quiser, pode incrementar como você quiser. E é uma peça que eu acho muito legal. Agora, nessa época de Natal, não sei quando você tá vendo, né? Mas agora tá chegando perto de Natal. É bem legal pra você dar de presente ou então vender, não é? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.